E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo só pra vocês, aqui, mano, no canal da Horde, o seguinte, rapaziada, hoje, estamos aqui na família, vocês podem ver, hoje, rapaziada, é o dia que o meu cavalo vai chegar aqui, ué, olha lá que coisa boa, viu? É, foi boa, vocês acharam? Cara, não dá pra ajudar de rama, porque o mato é muito assim, tem que andar de cavalo, e eu quero explorar essa família inteira de cavalo, cara, pelo que parece, os cavalos acabaram de chegar, vamos descer lá, papai, vamos tomar na casa pra cá, ôi, meu patraca, ôi, peixudo, ó o cavalo do pai, mano, meu cavalo chegou, mano, ele é muito grande, né? Caraca, eu quero comer da ração dele Mano, ele come, ele come demais, você tá doido? E chama, meus amigos, mano, hoje eu quero mostrar pra vocês o site da Blaze, rapaziada, o site da Blaze é só pra maior de 18 anos, tá bom? E jogue com responsabilidade você que quer jogar aí, fechou? No site da Blaze você pode ganhar ou perder, então, ó, responsa, meu parceiro E se você quer ganhar bônus, fala com o pai, que o pai vai te dar bônus Só você usar meu código LEO2022, pras novas contas criadas, você vai ganhar um bônus de até mil reais e 40 rodadas grátis, rapaziada O bônus é esse aqui, tá aparecendo na tela, LEO2022, clica no primeiro link na descrição do vídeo, você já vai cair no site da Blaze, e bora jogar, meu irmão? Então bora lá, rapaziadinha, já tô aqui no site da Blaze, tô com 4.145 na minha banca E gente, é o seguinte, pra você colocar o seu dinheiro na Blaze é muito rápido e fácil, é só você clicar aqui em depositar Você vai fazer o seu depósito pelo Pix, já cai direto aqui, ó, na banca aqui da Blaze, pra você começar a jogar E na hora que você ganhar o seu dinheiro na Blaze, rapaziada, pra sacar é muito rápido Clicou nesse bonequinho aqui, ó, clicou em sacar, é só você colocar o mesmo Pix que você colocou pra fazer o seu depósito aqui pra você fazer o saque E já vai cair direto na sua conta, é muito fácil demais, é muito rápido Então, mano, vamos pro que interessa, eu vou fazer o meu ganho aqui, ó, no Crash 1, parceiro Mano, aqui na quantia eu vou colocar milzinho, vamos começar de mil Tô com 4 mil na minha banca, desceu pra 3 Como que funciona esse jogo, rapaziada? Tá vendo esse gráfico subindo? Ele tá multiplicando meu dinheiro que tá aqui, ó, tá vendo meu dinheiro subindo? No 2x eu vou parar, ó, tirei É simples assim Enquanto ele estiver subindo, você tá ganhando, você retira na hora que você quiser Se ele cracha, igual aconteceu agora, ó, você perde Simples assim, você não quis tirar, então você perdeu Então, gente, você tem que retirar o seu dinheiro antes do jogo crachar Igual, ó, eu vou querer retirar agora, por exemplo Ah, deu 1.5 e retirei 1.590 foi o meu ganho de lucro, foi 590, rapaziada Eu tirei no multiplicador 1.59 Eu poderia ter deixado mais? Poderia ter deixado mais Quanto mais subir, mais eu ganho Entendeu, como funciona o jogo? Então, bora jogar? Agora eu vou jogar sério, mano, eu vou colocar 2 mil aqui, ó Então, bora, rapaziadinha Coloquei 2 mil reais agora Agora a coisa ficou séria Mano, eu vou deixar subir até 2x, rapaziada 2x é meu ganho, tá ligado? Aí eu ganho 4 mil reais Bora, 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 bora 2x, 2x, eu já tirei Mano, tirei 4 mil e 20 reais eu ganhei Meu lucro foi de 2 mil e 20 reais E meu dinheiro já subiu pra minha banca, meu parceiro Olha aqui, 7.835 reais já tá na minha banca, meu parceiro É disso que eu tô falando, papai? Mano, top, top, top Hoje eu só tô ganhando aqui na Blaze, hein? Olha, ele tá crachando com os números altos, mano Tá subindo muito A Blaze tá pagando muito Rapaziada, já que eu só tô ganhando Coloquei 4 mil reais agora Vambora, vambora É isso, papai 1.5 já dá pra tirar, ó 1.5 já tá deles Vou deixar de um 2 Mano, vou deixar de um 2 Que aí eu vou ganhar 8 mil reais Bora Esqueça tudo, papai Ai, não tirei Ai, que susto Ganhei 9 mil reais Só que mil reais foi na cagada Eu cliquei pra tirar Eu cliquei aqui do lado Aí não parou Nossa, se eu tivesse perdido Eu ia ficar triste, hein? Ganhei 9 mil reais, rapaziada Esqueça tudo, mano Cê tá doido? Então bora pra mais um minha De 4 mil reais, rapaziada Bora, 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 mano 4 mil, 5 mil 5 e 500 600, 700, 800, 900 Mano, tá bom 2 mil 2x eu tiro Tirei Tirei 8 mil e 200 reais, rapaziada Vou finalizar a minha banca Com 19 mil 950 Ah, não Só faltou 55 reais 45 reais pra me finalizar com 20 mil Eu vou jogar mais uma Vou jogar mais uma de 100 Mano, eu vou em uma de 100 Tá ligado? Só pra Só pra finalizar com 20 mil, ó Bora, 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 bora Na hora que der 45 aqui 145 eu tiro, ó 145 eu tirei Rapaziada Vou finalizar esse vídeo então Com 20 mil na minha banca E vocês viram, mano Fui ganhando junto com vocês Muito massa de jogar Lembra, cê tem que retirar seu dinheiro Antes do jogo crachar, rapaziada Cê feito isso, mano É certeza que cê vai ganhar Não seja muito ganancioso Porque, mano Conforme cê vai ganhando Cê pode perder tudo Então Não seja ganancioso Vai ganhando de pouquinho em pouquinho Vai jogando, vai jogando, vai jogando E vai ganhando Fechou, rapaziada? É isso Pra você sacar igual eu falei Clica no bonequinho aqui Sacar Coloca o valor que você deseja retirar E já vai cair direto na sua conta Lembrando que também O site da Brazy Tem um suporte de 24 horas por dia 7 dias de semana Pra te atender Caso você tenha alguma dúvida Demorou, rapaziada? É isso Bora jogar E partiu Pro vídeo Ó, isso aqui, ó É um... Precisa carregar os cavalos É uma rampa Caramba, mano Eu não sabia que a fazenda tinha isso Tipo... É, esse dá uma mangueira, né? Tipo, é certinho pro cavalo... Eu quero construir uma maior Mano, é certinho pro cavalo desse aqui, rapaziada Desce e sobe, né? É Precisa ficar sofrendo A gente vai deixar ele um pouco aqui Pra ele dar uma ambientada, né? Aham Depois eu vou mandar Eu vou botar ele pra essa parte aqui Pra ele dar uma ambientada melhor Depois a gente pode andar É Ô, Piquito Ô, eu vou comprar cenoura pra ele Cenoura é bom, hein? Cenoura, cenoura Ô, bebezão do pai Mano, esse cavalo aqui, rapaziada É muito lindo O dado coisa, hein? Ó Ô, gengo Ô, gengo do pai Mano, meu cavalo chegou, rapaziada Olha o tamanho desse cavalo, velho Olha o tamanho desse aqui Onde nós vamos andar, Rê? Já vai Essa aí é a menina? Menina É a sua, né? É minha Rapaziada, tem essa menina também aqui, ó Essa menina era do Renato É filha dessa É filha dessa? Essa aqui é a mãe daquela ali, ó Essa menina aqui, rapaziada Ela tá ficando mal acostumada Porque ela não tá acostumada Gente, então ela se lembrou Então a cavalo é churro, que é a mais negócio Mano, que lindo, velho Ah, moleque Chegou Cê já vai aguentar bem, tu, velho É o seguinte, cê soltasse o cavalo no Paz, perdeu ele Rapaziada, então é o seguinte Vou deixar eles aguentando aqui Conheceram o lugar A gente vai andar de cavalo hoje Vai chegar a sela Vai chegar tudo, ó, as coisas do cavalo Nossa, que massa, velho Chegou Não dá nem pra ver, não Muito Olha esse aqui, mano, esse cavalo é muito Muito, muito lindo Vem cá, bebeijão Vem cá, bebeijão Ô, nenê Ai, que coisa linda Não tem uma cabrizota, não Mano, é isso aqui? Qual que é? Ai, que coisa linda Ai, que coisa linda Ai, que coisa gostosa Eu sou da de você, meu lindo Cadê o bico? Mano, não sei Tipo assim, ele sabe que eu sou dono dele Agora, a menina, ela não sabe que eu sou dono dela Eu sou dono da menina Viu? Nem você sabe Ó, essa aqui é minha, rapaziada, ó Ó Ela não deixa eu chegar perto Igual o meu, ó E eu tenho medo desse aqui da coisa E se essa aqui eu tenho Briga, briga Briga, briga Briga, briga Caralho, você tem um box ali Renato, tô pegando o cavalo dele porque com muito tempo você andar Os dois é macho, né? Não, o meu é macho e ela é fêmea É bailarina Acabou, viu? Calma Aham Tá vendo? Calma, o bicho Vem? 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 Jota, parecendo um palhaço de manhã Vem? 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 Tá com medo de você, Jota Vem? 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 Vem, vem, James Ô, mas o cavalo não vê preto e branco? Vem? Ó, vem, cara Ô, era o Jota Brigou Começou a dar coice um no outro Segura aqui, mano Eu acho que o cavalo do Léo ganhou nessa treta Eu acho Eu nunca vi o cavalo da coice Parece o Dauzinho, rapaz, tá louco? Vem aqui, vocês precisam escolar Rapaz, vamos mudar o nome do cavalo do Léo pra popó Mano, olha o tamanho desse cavalo e eu consigo pegar ele, de boa, ó Sem corda, sem nada, tá ligado? Ele é mansinho Esse cavalo é muito dócil Muito, muito, muito dócil De verdade Vou fechar a mão Pode Ih, eu tenho medo assim, né? Pode, o cavalo do Léo pode rela, rela lá pra você ver daí É, pode É sério? Posso passar a mão nele Lá, 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 lá Ele apoiando a cabeça na cabeça do Léo Você dá um dessa, não é, vai tudo embora Mas se ele soubesse a força que ele tem Vai dar um bicho lindo demais, né? Qual que é o nome? Spirit O nome dele é Spirit? Spirit Spirit Box? Spirit Box E essa menina, gente O que eu tô pensando em fazer com ela? É, como eu não ando E eu tenho dois cavalos e Eu não tenho tempo de andar junto com dois cavalos Eu vou dar ela pra alguém Ah, mentira Isso que é uma ideia Isso que é uma ideia Eu vou Isso que é uma ideia Isso que é uma ideia Não, Léo, deixa só uma ideia Eu tenho aqui apaixonado por ele de cavalo Ah Meu pai Ah não 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 Ele ia cuidar? Eu cuido Eu quero alguém que para daqui na fazenda com nós Ah, ah não, meu pai não vai Entendeu? Tipo assim, o Renan não tem cavalo Ok Você tem cavalo, Dani? Não, mas ele é assassino Por isso que eu sei que meu pai... Não, mas se ele andar sempre Eu tô disposto a domar ele, então Entendeu? É, você é o Jimmy, né? Eu queria dar pra alguém que nunca tivesse cavalo Que não tem cavalo Tipo, o Elton ele já anda de cavalo, já tem cavalo Queria dar pra alguém como? Que não tem cavalo Ah, entendi O Thiago não tem cavalo O Thiago também não tem cavalo É O Thiago é doido, mano Se você falar assim, ninguém consegue andar, o Thiago vai querer andar Ele vai tentar É Não, eu consigo, eu consigo Eu consigo, eu consigo E o Thiago ele tem nem... Tipo... Ele teria medo também Eu não sei pra quem eu vou dar Deixa aí nos comentários aí pra quem eu dou, tá ligado? Ixi Tipo... O Coronado um tempo atrás ele me deu Só que agora Como eu tenho dois Eu não vejo vantagem em ter dois cavalos, tá ligado? É bem maior E é um cavalo no teste Então se você tem esse, aquele é seu também? Não, esse é do Renato Ah, tá Tipo... Esse cavalo era do Renato E aquele ali é o filho desse É o filho desse Sim Eu lembro na casa antiga, lembra que ele era filho do Tico? Fico do Pinotinho Olha o tamanzinho que ele já tá Ai meu Deus Soltou a presa E aí Ela tá estressada não Mano, vamos selar ele agora Chegou tudo As coisas pra gente selar o Elton Eu vou te trazer Mano, é agora que esse meninão aqui vai dar um rolê por essa padenda toda Vou selar o bicho aqui Mano, quero ficar o dia inteiro andando de cavalo agora O Renato começou ali, ó Pintar as cercas Tá ligado? O que... Ele tá... O que... Ele tá amarrando um colchão na minha dotinha Pra me puxar ele E hoje o dia inteiro eu vou praticar, mano De verdade Esse menino aqui, mano Ele é muito carinhoso É, bebê Bora selar Uma alba viada Cavalo selado Agora Vamos prender ele pra dirigir Como se fosse um volante O que dá um bicicleta Aqui é o definido cavalo Puxa pra cá, vira pra cá Puxa pra cá, vira pra lá Agora vamos subir nele E vamos dar a nossa primeira voltinha de cavalo Na fazenda, bebê Você tá doido? Puxa, machado aí Cuidado, gado Vamos Vou pegar uma albaia A gente tá doido A gente tá doido Ô, tchê 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 É o seguinte, papai Montei aqui no cavalo Tudo certinho Bora Vamos dar uma olhê na fazenda Bora Primeiro olhê Maravilha A altura do gado É muito alto Chama, papai Vamos lá nos meninos Ô, cavalo Mano, de cavalo massa Grande Ei, ei, meu Vai ser lá você pra nadar? Hoje já vou ser lá Piau hein Tô caseiro Tem muita pintura aí Ah, nossa, top Não quer descer a ideia de dar um pouquinho não? Não Não Tchê tchê, velho Ô, tchê tchê Mano, achei muito massa, velho Juro, juro Muito Mano, eu amo esse cavalo aqui, velho Hoje a gente vai andar tudo por lá de baixo Vai Vai Bora, bora Tchê 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 Rapaziada, eu vou ir agora Dar uma voltinha de cavalo Pelo que aqui é voo Pronto Porque, mano, eu quero Lá pra cima Lá pra baixo Quero passar no riozinho Lá pra baixo Olha isso aqui Perdeu, pai Oi Que aliança? Que aliança? Vem sua cara, né, doce? Vem sua cara, viu? Vem sua cara, viu? Ah, você pode ir E aí, Voto? Eu tenho uma aliança Que que você me dá pra me te devolver a arma e não falar pro Renato? Vai pro que você, tipo, o que que tu quer? O que que eu quero? É Você sabe que... O Renato vai falar que você roubou dele Eu tenho vídeo Mas o Renato também tinha Ah, fiz isso Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar o meu cavalo e vou esconder Ah, é? E aí O Renato Vai perguntar pra você Aonde que tá A arma E aí Você vai ter que achar Deixa eu falar só Deixa eu só falar Fala Você vai dormir O teu cavalo vai ficar sozinho Aqui embaixo Você vai... Você dormindo aqui embaixo? Eu E se alguém Sem querer soltar o teu cavalo E ele for embora? É isso? É Eu acho que não compensa você querer Briga comigo É o que eu acho Olha o trator Meu Deus do céu Vai querer briga comigo? Eu posso soltar a mão de longe Se não querer Olha Tem uma aliança Tem uma aliança Tem uma aliança Olha Tem uma aliança 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 É, rapaziada Devolvi a arma pro outro Porque ele é o capado Tem que fazer a segunda Eu só fiz isso pra dar um gelo Tá ligado? Pô, o boto ficou em choque Mano, vamos descer ali Porque parece que o Thiago Comprou um trator Segura, Fih Você não tá vendo o cerco elétrico aí não? Ô, tchê tchê Vocês vão te abrir aqui? Vá Vá Vem aí, Leandro Vem aí, Leandro Nervoso, pai Tá ligado Você é grande Você é grande É grande Mas se o seu carro chegou depois Se quiser Olha Olha Meu pai Ô, já gostei Ó Ó Vado, massa, hein? Obrigado Renato, falar uma coisa pra você Aqui, ó Oi O boto Eu vi que ele esqueceu a arma Você viu? Não Não Mas A arma tá com quem aqui? Será que a gente tá aqui? Toda hora a gente tá nos caras, mano Você quer evitar ele pra mim? Não, não, não Eu falei assim O boto deixou a arma comigo pra mim ver Só que eu já devolvi Não deixei não Você que queria pegar Eu ainda falei aí É, véi Nossa Ó, vocês tem uma hora de almoço só Tá, eu vou andar de cavalo Rapaziada, vamo descer ali embaixo Ô, meu parceiro, tá pintando aí Otário Lixo Lixo Rapaziada, vamo descer ali embaixo O coronado, mano Tem que pintar todas essas árvores aqui E todas essas cercas aqui, tá ligado? Vamo descer ali embaixo Ali no começo da fazenda que tem um riacho ali Mano Tô de boa hoje Quero só andar de cavalo Tá ligado? Não sou o caseiro que tem que ficar pintando as coisas Pode ir, bebê Tá com medo de quê? Não, pode ir, pode ir Vorta, volta Aqui, ó Pode ir Tá com medo de quê, Zé? Tá doido Não precisa ir correndo Não precisa ir correndo galopandinho também, né? Pode ir andando descansando Aí, ó Chama Chama Vai devagar, meu parceiro Você vai cair aí nessas pedras Eu é, ó PIC baixinho, olha que gostoso, ó, oxi, tá com medo de água, bota pra cá, ele tem medo que ele não consegue enxergar o fundo, aí, ó, tá vendo como é de boa, vamos voltar lá, aqui, ó, de boinha, tem um córrego aqui, rapaziada, um riozinho, assim, massa, hein, esquenta tudo, bebê, você acha que você ia girar pra caralho, bota pra cá, é, rapaziada, deu um riozinho com ele aqui agora, fui até lá em cima, fui até lá embaixo, agora vamos almoçar, vamos almoçar, coronado, a cadeira tem que correr também, né, a cadeira tem que cuidar dos cavalos também, tá, agora que meu cavalo sentou, sabe o que o papaz dele amanhã, deixar ele seladinho pra mim, né, mano, o cavalo, ele é essencial na fazenda, tá ligado, eu fui até lá em cima, fui até lá embaixo, dei mó rolêzão, achei a arma do boto, tá ligado, tive presente no vídeo do Thiago, que era mostrando o trator novo dele, ou seja, tudo isso, mano, em cima do cavalo, foi muito rápido, mano, o cavalo, mano, isso é muito lindo, velho, tipo, como a fazenda é muito, muito, muito grande, é, não dá pra ficar fazendo todas as coisas, e de cavalo dá, tá ligado, esse cavalo aqui, mano, mano, nossa, ele é perfeito, mano, ele obedece bem, ele anda bem, ele cavoga bem, ele é machador, tá ligado, então ele não é esse cavalo que fica ficando assim, ruim, não, mano, esse cavalo aqui é muito bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o freio dele, vou soltar, selo o povo dele pra ficar meio folgado, pra não ficar apertando, e vamos almoçar, papai, que de tarde a gente vai andar nessa fazenda todinha, chama. Olha esses meninos aqui, não, tudo comportadinho, não, tá bonito de ver, Um chapéu? Não, mas eu vi a arma do boto perdida por aí, no capataz, Tá com o mini boto, ah, foi engraçado, hein, mano, Como que você perdeu a arma? Eu não perdi a arma, eu deixei ela ali e fui fazer o que me pediram, Ah, e se deixei ela pra trás. Ah, eu confio em você, né, que nós temos uma aliança no tempo, É, tem. E essa aliança acabou agora, né, vou soltar teu cavalo de madrugada. Ei, Coronado, tá feliz ou tá triste? Tá triste? Tá com dó de mim? Pega um coquei pra mim, então. Eu vou pegar uma coquei pra você. Nossa! Tristezas é. Você pode protetor solar? Você tá quente. Tá, tem, mas tô cinco horas no sol. Engraçado. Mano, hoje eu tô de boa, mano, tô andando de cavalo, conhecendo a fazenda, tô... tô suado rápido. E aí, Gui, bora andar de... Colchão? De colchão? Bom, eu tô ansioso pra andar de colchão. O Gui tá amanhã inteira fazendo colchão. Vamos comer, gente, vamos comer. Ei, Gê, maravilha ou não? Maravilha ou não maravilha? Maravilha. Vamos comer, rapaziada, que mais tarde eu vou andar mais de cavalo. O que esses bocosos estão fazendo? Ué, já me deu um carro novo, né? Por quê? Ué, você balou lá no... Ah, o seu carro é um lixo, você quer falar de alguma coisa? Ah, calma a sua boca. Vai, vai. Aí, ó. Olha a boca. Renato, bora? Cadê o seu cavalo? Meu pai roubou. Sério? Pera, pera, porque já chega e já roubou. Fechou, então. Parece que o meu cabate. O cavalo é alto, né? Mano, esse cavalo aqui é muito alto. Bem, eu tô com muita vontade de andar agora. São quatro horas da tarde. Olha o elto ali, ó. Olha o elto ali. Chama, papai. Massa, né? O que cavalo? O branco é seu? Eu vi no começo do vídeo. O boi também? O boi é seu também? Ah, mentira. O Renato falou que não é. Mentiroso. Mano, que massa, velho. Olha o elto, por que você não selou a menina pra não andar? Eu selou, né? Selou ela lá pra não andar? Você quer andar, pai? É? Você quer andar? Eu sou feliz. Olha o elto. Mas se soltar elas, elas vão atrás ou elas vão aqui? Pô, a trinha, a trinha é, acho que ela anda de mundo. Acho. Entendi. Bora, Rê. Bora. Onde que a gente vai? Subir, descer, pinar, reblar. Tá tão baixinho. Bora. Bora, rapaziada. Segurei de mim. Chama, tá um bote. Olha isso aqui, rapaziada. Que lindo. Um monte de boi. A gente vai descer aqui. E vamos andar de cavalo, velho. Vai ser muito massa. Até pegou o boi aqui. Será que ele se dá bem? Será que ele se dá bem? Ó, fazendo amizade. Ó, que lindo. Caramba, que massa. Tipo assim, esse aqui tá bem perto. Será que esse aqui é um macho alfa? Porque é o maiorzão, ó. O doutor é tudo um pouco menor. Que massa. Chama, papai. Oi. Caramba, o bagulho é longe, hein? É até lá em cima. É, galera. Depois de a pé, beleza. Não, não dá. Bom, gente, basicamente a gente chegou no final, final, né? Da fazenda do Rê. Mano, que massa, velho. Da nossa fazenda, né? Nossa, Blackstone. Nossa, Blackstone. Que louco, mano. Veio aí, Renato. Aqui, ó. Tá longe lá da sede. Tá lá pra trás. A gente pegou nossos cavalos e veio dar uma andada pelas terras. E de a pé não tem como, né? Ah, mano. Eu sei, mas cansa, hein? Mano, tá longe demais. Olha lá, rapaziada. Lá atrás. A gente não tá galopando com os cavalos porque pode ter algum buraco, alguma coisa que a gente não tá vendo por causa do mato. E machucar a pata do cavalo, né? Então, tamo devagarzinho aqui, ó. É, mano. Super super fácil, então... É. Mano, ficou muito mal. É muito mal. Isso aqui é uma experiência nova. Tipo, desbloqueei alguma coisa da minha vida que eu nunca pensei que ia acontecer, tá ligado? Depois dá para pegar o trator e vem fazer uma pichinha, lana, em volta da fazenda inteira. Dá para levar de cavalo familiar e tal. Anda aqui. E fica dando nesse meio do passo, que ele ia andar retinho. Entendi. A gente pega o trator e faz uma pista. E a gente não vai fazer uma pista tipo o Aras, não? Aquele redondão? Eu também. Vamos fazer? Mano, eu quero que todo mundo tenha cavalo, rapaziada. Porque aí a gente vai começar a fazer os rachas de cavalo, tá ligado? Os rachas de cavalo, mano, vai ser muito... Vai ser igual a gente de moto, nas antigas. Tô com manga largazão. Mano, meu cavalo é muito alto. Será que isso faz com que ele curra mais? Olha que massa, velho. E vai até lá embaixo, é um rei? Vai tudo? Caramba, mano. A fazenda é muito grande. Essa parte aqui é mais pra pasto, pra boi? Ou planta também? Mano, os dois. Mas ela tá no pasto, pra boi, né? Aham. Aqui dá pra plantar? Dá. O Renan plantaria aqui? Vai dar pra plantar lá em cima. Lá em cima? Depois da floresta? Sim. Caramba. É, gente. Com certeza a gente nunca ia andar até aqui em cima de a pé. Mano, é muito, mas muito longe. Ali, pra vocês terem uma ideia, é a sede, ó. Dá um zoom lá, editor. Tá muito longe. Nossa, tropeelou, tropeelou. Ai, Elton do céu, isso doeu pra porra, velho. Tá louca. Se eu tivesse essa bosta, eu tinha arrancado minha alta perna. Sério? Obrigada, eu vi ela. Rapaziada, ó. Voltei aqui pra cá agora. Aquela menina ali, ó, é minha. Só que ela é inandável. Só o Elton que anda nela e ela faz descenda por alto. Mano, é porque o James não gravou, mano. Ela veio, ela veio, eu te lavo. Ela veio jogar o selonho e eu puxei a cabeça. Ele puxou assim também, essas pernas de grilo desse cavalo, olha aí. Perninho de grilo, não parece? Aquelas perninhas que é tipo... Parece uma girafa. É com o Elton. Aí, Elton, agora você aliviou o cavalo. Nossa, o cavalo até desenvergou. Tchau, você não falou isso não, tchau. O cavalo tava envergado, Léo. Ah, eu vi. Ele é muito pailadeiro, né? Ele entrou outro pescoço. Rapaziada, agora é o seguinte. Eu tenho dois cavalos. Meus dois cavalos estão na padeira. Você viu só um raro? Isso aí, é o meu xodó. A menina, eu gosto muito dela. O coronado me deu ela, só que tipo assim... Eu não consigo andar no cavalo, velho. O Elton, que é o Elton, que ele já anda faz tempo nela. Não consigo andar, mas matou o Tiago. O cavalo te desceu no drift assim, ó. Mano, foi assim, o cavalo, ele andou de lado assim, vai até o outro. Ela não anda com nós, ela só anda com o Elton. Só com o Elton. Mano, eu vou subir ele em cima. Parece que ele vai atropelar a nós, né, Tiago? Olha a diferença da perna desse cavalo pra daquilo ali. Pop, né? Ah, rapaz, tá atirando a nós, Tiago. Vamos mostrar pra ele como é que ele tá atrapalhando. Ah, não, 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 não. Vai, Tiago! Ih, cadê o racha? É, rapaziada, o Tiago vai ter um grande racha. Essas duas máquinas. Óbvio, meu barriga não é magão. O que é que não vai fazer o racha, ele? Ah, eu vudei pra eu parar a pista. Ah, você perde. Eu perco? Ah, eu perco. Eu tive que reduzir ele pra não bater no portão. Foi porque eu joguei o cavalo pro seu lado. É, eu vi. Cada um usa a estratégia que tem. Vamos marcar a racha? Vamos. Rapaziada, então é isso. Os cavalos agora estão na fazenda. Eu tenho um. O Renato tem a bailarina dele. Eu tenho que o Renato tá andando. Só que vem comigo. Eu acho, como tem muita gente aqui na casa que não tem cavalo, eu vou ser um amigo, amigo. Eu tenho vários amigos aqui na fazenda, então eu não consigo... Você vai dar a menina? Eu não vou dar a menina. Eu vou fazer um esconde-esconde valendo um cavalo. A menina. A menina, isso. Eu vou fazer um esconde-esconde valendo um cavalo, porque, mano, eu só vou chamar quem não tem cavalo, tá ligado? Quem não tem cavalo vai estar participando. Por exemplo, assim, o Tiozi. O Tiozi não tem cavalo. Bruno, você tem cavalo? Não tem cavalo? O Bruno vai participar. O Jota também não tem. Quem mais não tem? O Elton. Você tem cavalo, Elton? Não, o seu. Quer ganhar a menina? Eu vou fazer um esconde-esconde valendo ela. Bora. Bora? Rapaziada, é o seguinte, depois eu vou fazer um esconde-esconde valendo um cavalo. Quem quer participar? Quer? Quer? Quer ou não? Vou fazer valendo, então, o cavalo que o Elton está andando. Esconde-esconde-esconde valendo aquele cavalo aqui na fazenda. É sério? É só para quem não tem cavalo que vai estar participando. Pode. Sério? Fechou? Bora. Então é isso, papai. Vou deixar o desenvolvimento por aqui. Os cavalos estão tudo aqui na fazenda. E, mano, vamos aproveitar porque isso aqui é muito massa, tá ligado? Muito, muito, muito. Hoje eu andei, mano, de verdade. Andei muito de cavalo. Desde a hora que eu acordei, até agora, a parte da tarde. E eu amo isso aqui, velho. Amo, amo, amo. E deixo as ideias de vídeo para a gente fazer com o cavalo aqui na fazenda. Demorou? Boa. Então é isso, rapaziada. Vamos dar uma cenourinha agora para o cavalo. Vou deixar o vídeo para quem você gostou. Deixa o like. Valeu. Falou. E fui. 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 E fui.